Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Parabéns ao Acadêmicos da Grande Rio, a grande campeã do Carnaval Carioca. Título, mais do que justo, a Grande Rio passou de forma avassaladora na avenida, dando show no chão, dando show na estética, com apoio do público e fez um desfile histórico. Então, não tem o que discutir, o título está muito bem entregue a Tricolor de Caxias. Pelo menos isso na DEESA, já que tivemos algumas notas aí que, olha, eu vou te contar. No geral, eu achei até o resultado final razoável, mas as notas ali, a gente analisando alguns quesitos de alguns jurados, a gente fica se questionando o que o camarada está fazendo ali, porque, olha, é passar muita raiva mesmo. Uns 10 que a gente fica de cabelo em pé. E o pior, esse 10 não é justificado. O 10 é muito pior que o 9.7, 9.6, porque ele não é justificado. O cara dá um 10 assim que a gente, como pode? Mas, depois de parabenizar aí o Acadêmicos do Grande Rio, agora eu vou dar uns pitacos sobre as outras colocações. A vice-campeã foi a Beija-Flor de Mirópolis. Eu imagino que muita gente deve estar um pouco revoltada com esse resultado aí, achando que a Beija-Flor foi muito bonificada. Acho que, de certa forma, foi. Mas, naquele vídeo que eu fiz logo após os desfiles, eu coloquei a Beija-Flor numa terceira o quê? Prateleira daquelas que poderiam brigar pelo título. Eu falei que a Beija-Flor tinha uma chance pequena, mas tinha uma chance de beliscar o título, como de fato aconteceu, tá? Eu não acho que se visse tão absurdo assim. A Beija-Flor fez um grande desfile. Claro, comparando com o desfile histórico do Grande Rio, não merecia o título. Mas, é aquele negócio, né, gente? Julgamento é subjetivo, são nove quesitos. O jurado tem que olhar de forma aprofundada, com outros olhos diferentes dos nossos, e nosso olhar é superficial. O jurado não é superficial, não pode ser superficial. Ele tem que olhar com detalhes os quesitos. E aí, a Beija-Flor conseguiu aí esse vice-campeonato, tá? Que eu acho até razoável. Bom, terceiro lugar ficou a Viradouro, o que eu acho uma boa posição para a escola. Quarto, a Vila Isabel, também uma boa posição pelo que a Vila Isabel apresentou. Quinto, a Portela. E sexto, o Salgueiro. Esses G6 aqui, eu acho bacana. Na minha apuração, das sete primeiras colocadas, essas seis estavam. Mas, a Unidos da Tijuca, que a meu ver foi extremamente penalizada pelos jurados. Eu vou chegar na Tijuca ainda. Então, G6 é esse. No desfile das campeãs, teremos Salgueiro, Portela, Vila Isabel, Viradouro, Beija-Flor e Grande Rio. Tá de bom tamanho, a meu ver. Tá bom? Pelo que eu vi, vale essa porca aí. As escolas que ficaram naquelas posições intermediárias, como eu já tinha avisado a vocês, Mangueira e Mocidade. Apesar de eu achar que a Mocidade foi bonificada em alguns momentos, mas ficou numa posição que eu também considero justa. Muita gente colocou a Mocidade em décimo, mas eu não enxerguei desfile para décimo lugar. Apesar dos problemas de evolução. Evolução era um quesito, pode afetar um ou outro, ou mais dois, tá? Mas não afeta a escola de forma global, tá gente? Ir ao Nidos da Tijuca em nome. Aí que está a minha revolta. Não dá para engolir esse resultado. E vou falar para vocês. Para mim, a Tijuca não foi julgada pelo desfile. A Tijuca já tinha sido julgada antes. Por dois momentos. Pelo desfile de 2020. Por quê? Eu cheguei a falar isso no vídeo das expectativas. A escola que normalmente o público reclama achando que ela deveria, de repente, brigar contra o rebaixamento e ela consegue uma posição até razoável, os jurados da Leesa tendem a pesar a mão no carnaval seguinte. E foi o que aconteceu com a Tijuca. Em 2020, tinha gente alegando, muitas pessoas, que ela deveria brigar contra o rebaixamento e acabou conseguindo até uma boa posição. E aí, o ano seguinte, obviamente, o de 2022, eles pesaram a mão. Segundo fator para a Tijuca ter sido tão penalizada para o desfile que foi muito, mas muito bom mesmo. A Tijuca fez um desfile mágico e não merecia esse nono lugar. O segundo fator foram as notícias do pré-carnaval. Muita gente falou mal do barracão, sobre a estética da Tijuca. Inclusive, meteram pau até no samba, que de fato estava caindo no rendimento com o adiamento do carnaval. Mas no desfile deu show, na avenida passou muito bem. O samba rendeu muito. Mas aí, a meu ver, os jurados já vieram com o seu pré-julgamento, observando a opinião do público desde 2020 com a Tijuca. E aí, pesaram a mão. Em décimo ficou a Imperatriz Apodinense, que a meu ver também foi muito penalizada. Eu tinha alertado vocês naquele vídeo que eu fiz sobre as expectativas. Eu disse que os jurados têm essa tradição de, normalmente, pesar a mão para a escola que abre os desfiles. Apesar de, nos últimos anos, eu perceber que estava havendo uma mudança no carnaval do Carioca quanto ao julgamento, eles ainda estavam mantendo essa tradição. Mas, infelizmente, essa tradição ainda se manteve para 2022. E a Imperatriz, ela foi bem penalizada, com os mesmos problemas ou problemas semelhantes a outras remiações, mas recebendo notas mais baixas. Não era para a Imperatriz ficar boa parte da apuração abaixo da Tuyuti. O desfile da Tuyuti foi muito mais irregular. E falando nela, a décima primeira colocada, o paraíso do Tuyuti. Que forte problema de evolução foi um desfile que teve um problema muito sério de enredo. E esse décimo primeiro lugar foi bem justo. Já que, a última colocada, a São Clemente, realmente, foi aquela escola que apresentou problema em todos os quesitos. Todos os quesitos. E não dava para se manter, realmente, no grupo especial. A São Clemente cometeu muitos erros, desde a escolha do enredo, até próximo ao seu carnaval. E aí, gente, não tem como se segurar no especial. E, a meu ver, foi bem justo aí, esse rebaixamento. No geral, no geral, tirando algumas notas que nos deixam de cabelo em pé, eu acho que o resultado foi razoável. Tá bom? Eu acho que o resultado foi bem razoável. Com exceção do resultado da Unidas da Tijuca. Tá legal? Gente, escreve aí nos comentários o que vocês acharam da apuração do Carnaval Carioca, do resultado do Carnaval Carioca. Durante a semana, especialmente no final de semana, eu vou falar mais sobre o resultado da apuração. Eu vou falar sobre algumas notas que eu fiquei, assim, meio assustado, querendo entender. E é isso. Tá legal? Valeu. Abraços. E até a próxima.